Em relação à cirurgia anunciada do presidente Bolsonaro, trata-se de uma cirurgia de baixo risco. Tem suas complicações, mas são complicações fáceis de serem conduzidas. A cirurgia da hérnia incisional consta no reparo de um buraco. A hérnia é um buraco na barriga. No caso da cirurgia proposta, é feita a colocação de uma tela para que possa ter um reparo mais firme e mais duradouro. A chance dessa hérnia acontecer é mais frequente em pacientes que já foram operados várias vezes, principalmente aqueles que foram submetidos à cirurgia de emergência. A porcentagem é em torno de 9 a 20% dos casos, ocorrendo, na maioria das vezes, entre seis meses e um ano após a cirurgia. A cirurgia é feita, na grande maioria, com anestesia geral. E aí, depois de identificado o defeito e fechado um tecido que a gente chama de fáscia ou de aponevrose, é colocada a tela, que é um tecido de polipropileno, inerte, e aí ela é recoberta pela musculatura. É uma cirurgia, como já disse, de baixo risco, de uma recuperação que depende do tipo da hérnia do paciente, depende da idade do paciente, mas em média a recuperação é de 10 a 15 dias. Legenda Adriana Zanotto